Hoje, Hell Let Luz, o melhor jogo que tem pra mim, cara Aqui, carregando o mapa de Omaha Beach Desembarque, um dos pontos desembarque dos americanos na segunda guerra mundial Foi de americano aqui, é complicado, não sei se o jogo já começou Qual é o do bagulho aqui Pô, tem um pessoal já de Pô, você errou Um atirador aqui de metralhadora, beleza Muita gente não gosta de jogar de De gunner, porque é muito fácil de morrer, cara Você não é arma de PVP, é arma de apoio O que o servidor, eu esqueci qual é Os alemães vão bombardeando aqui o ponto Nossa, virei saudade Quando você virar saudade Virei uma camisa aqui agora Mas faz parte, cara Ataque aéreo, bombardeio Mas vamos de novo, cara Faltam muito tempo Dependendo do ponto de spawn, são 30 segundos É muito tempo Aqui não tem caminho E o pessoal do time é todo de mudinho Um zigue-zague aqui Para não tomar Gnaipada Olha o jogo bugando Cara, o jogo está bugando ali Na fixação da arma Para não tomar Toma Olha o jogo A ideia da arma Já ia tirar no oficial do time Então como eu tenho que ficar panguando O rádio está funcionando, então o pessoal está mudo mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jogo maldito cara Ficar ligado aqui na casa Vamos lá 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 Ah Consegui bugar Beleza, vá Beleza, vá Beleza, vá Beleza, vá Beleza O cara não me viu O cara não me viu Não, eu quero, cadê? O cara não me viu O cara não me viu Pra matar com essa arma aqui só de costas A hora A hora Deu Não engrima A hora A hora A hora Não não O cara não me viu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, essa arma maldita não atira, cara. Cara, o jogo tá com esse bug maldito, cara. A arma não vira toda. Ela chega num pedacinho ali e para. Tá muito tempo, cara. Vamos espelhando aqui a Gary. Tchau. 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 Deixa eu avançar e ficar aqui para trás também Vamos lá Vamos lá. Não tem ninguém do time não, não tem gente nesse time aqui, o time meteu o pé. Não tem ninguém do time. 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 Tá quase somando, quase 40 e chegar lá, já acabou Tá bom, uma partidazinha por hoje né, a gente é quarta-feira, meio dia de madrugar, mas valeu Até a próxima galera, fui!